Música Boa noite, começa agora o programa Curtinho de São Paulo aqui na Just TV E no programa de hoje você vai aprender a fazer um delicioso espaguete à putanesca com o chefe Lima daqui a pouquinho no Curtinho de São Paulo E agora vocês vão conferir a entrevista exclusiva com a banda Viva Itália Eles trabalham há mais de 20 anos com músicas italianas lindíssimas e fazem um sucesso aqui em São Paulo Boa noite, muito obrigada por vocês terem vindo no Curtinho de São Paulo Fico muito feliz com a presença de vocês Boa noite, obrigada Boa noite, Suzana Boa noite aos telespectadores aqui do Curtinho de São Paulo Boa noite a todos Eu queria apresentar a vocês A Cíntia, pode falar pertinho Eu sou back em vocal da banda Legal O Décio Oi, sou eu, boa noite Boa noite Ele é vocal também, né? Sim, vocal, cantor E o Neno Gomes Maestro Eu sou maestro Neno Gomes Tenor, tecladista e contrabaixista E pra quem quiser contratar os shows Entra lá no site deles www.vivaitalia.com.br Ou pelo Facebook também, Viva Itália Que é fácil de localizar Ou pelo e-mail www.vivaitalia.com.br E vocês fazem muitos shows, né? Em São Paulo Conta um pouco desses trabalhos, eventos que vocês fazem Olha Suzana, pra nós da banda Viva Itália é uma alegria estar aí cantando essas músicas Porque está no coração das pessoas, das pessoas de origem italiana Daquelas que não são também, mas que gostam da cultura italiana Há 20 anos que nós temos a banda Nosso trabalho é bem focado com músicas italianas Nós temos um repertório com mais de 250 canções italianas Então de todos os tempos, envolvendo as canções românticas dos anos 60 Que são as mais famosas Também as tarantelas, que são muito conhecidas Que animam muito as festas E pra gente é uma grande alegria Porque participamos de muitas festas De familiares, né? Normalmente é festas de nonas e nonos E mamas e babos E a sua inspiração veio do seu pai Isso, é verdade Na década de 70 eu era criança E eu cresci ouvindo aqueles discos Que meu pai colecionava Discos ainda na época do vinil Fitas Cassetti, Pepino de Capri, Sérgio Andrique E hoje ele está no estúdio Janim Morandi Cadê seu pai? Vamos namorar também Sim, está aqui o Sr. Armando, está conosco aqui no estúdio Ele que é o inspirador da banda Ele que inspirou o Décio Colossante, né? Isso E hoje vocês vão tocar três músicas pra gente Vão dar essa palhinha legal pra gente Obrigado, é um prazer É uma alegria estar com vocês Eu agradeço aqui pela... E qual que é a música primeira que vocês vão cantar? A primeira música que nós vamos cantar É uma canção que ficou bem conhecida Porque recentemente tocou nas discotecas Uma versão em ritmo beat Mas na verdade é uma música originária dos anos 50 De Renato Carozone É uma música que se chama Tu Vou Fala Americano E ficou famosa nas discotecas como Panamericano É Nosso trabalho ele é voltado a resgatar a música italiana Com os arranjos originais Originalidade dos arranjos originais Então vamos cantar como o Renato Carozone cantava Legal, vamos namorado? Vamos curtir ao vivo música italiana aqui Vamos curtir em São Paulo da banda Viva Itália Viva Itália Tu Vou Fala Americano A banda Viva Itália Tu Vou Fala Americano 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 Senta a me que tu vai a fa' Tu vuoi viver a la moda Mas te bevi whisky e soda Pot te senta disturba' Tu vai ballo rock e roll Tu giochi a peso bol Mais os sordi pericamella Chi te li dá La borsetta di mamá E tu vuoi farlo americano 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 Mas se nata in Itália Senta a me Non cesta niente a fa' Ok Napolitano Tu vuoi farlo americano Tu vuoi farlo americano Americano Como te puoi capir chi te va bene Si tu le parli mi ezza americano Quando se fa l'amore sotto a luna Como te viene in cappi di I love you Ma che si pazzo Si scemmo No No Tu vuoi farlo americano 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 Senta a me Chi tu fa fa' Tu vuoi vivere alla moda Mas te bevi whisky e soda Pot te senta disturba' Tu vai ballo rock e roll Tu giochi a peso bol Mais os sordi pericamella Chi te li dá La borsetta di mamá E tu vuoi farlo americano 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 Mas se nata in Itália Senta a me E non c'è sta niente a far Ok napolitan Tu vuoi farlo americano Tu vuoi farlo americano Alegria 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 Manda viva Itália Tu vuoi farlo americano 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 Mas se nata in Itália Senta a me Non c'è sta niente a far Ok napolitan Tu vuoi farlo americano Tu vuoi farlo americano Whisky and soda Rock and roll Whisky and soda Rock and roll Whisky and soda Rock and roll Fantástico Muito bom Que delícia Muito obrigado E agora vocês vão cantar qual pra gente também Na sequência Na sequência a gente vai cantar uma música que nós gostamos muito Ela é uma música Inclusive Está no nosso repertório Porque muitos nos pedem pra cantar essa música Muitas pessoas Mas na verdade não é uma música italiana De origem italiana É uma música composta no Brasil Mas ela fala da relação que existe entre os povos O Brasil e a Itália Através da história que houve Na década de 40 Com a guerra mundial Onde os pracinhas brasileiros Estiveram em campanha na Itália E essa é uma música Originalmente de Vicente Celestino Que foi regravada por Ignaldo Raiol E Christian Hau E é uma canção muito bonita Que se chama Mia Gioconda Vamos lá Vamos conferir Quem quiser conhecer um pouco de trabalho deles ViveItalia.com.br Acesse o site deles No dia que nascemos E vivemos para o mundo Nos falta uma costela Que encontramos num segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante E lá muito distante Despontar o amor sentiu E disse estas palavras A uma jovem quando a viu Italiana Italiana La minha vida Onde você é você Eu te quero muito bem Partiremos Tu inscrito Te deixar não posso mais Italiana Italiana Onde você é você Que isso é você Que isso é você Que isso é você Eu te amo Iscrito Colabra a som de fiori do sarai lá minha jogonda Vem sido o inimigo que antes fora faronil Recebeu da fébia a ordem de embarcar para o Brasil E se a mesma ordem quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixa em seu civil Embarcar a sua amada para os céus do meu Brasil Enquanto ela esperava lá no cais napolitano Repetia essas palavras no idioma italiano Brasiliano La minha vida, o que você tem? Eu te quero muito bem Chiedo a Deus que você venha De esconderar não posso mais Brasiliano Solo ancora L'acqua de onda Meu esposo aila chato Questo cuore abandonato E que a má ser de joconda De joconda E que a má ser de joconda Sensacional O cantar e cantar e cantar Depois 98 o Siamanápolis 2004 o Ao Vivo E esse aqui é a coletânea Se chama Racolta E em italiano coletânea se diz Racolta Então o nome do disco é Racolta Fantástico Para os amigos que quiserem conhecer nosso trabalho Acessando o nosso site Mandando um e-mail para nós Por intermédio do site Nós devolvemos um link Que permite baixar gratuitamente esses CDs nossos Olha que legal E quem quiser contratar para shows também 011-5584-6762 Ou pelo celular Pode passar o celular É 98197-9919 011 São Paulo Tá bom? Dá tempo de tocar mais uma? Produção, dá? Eu queria agradecer essa oportunidade Viu Suzana Parabéns pelo programa Muito legal Curtindo São Paulo Ah, eu que agradeço a presença e luz De vocês Obrigado, viu? Cíntia Neno Décio E também os outros três integrantes Que o Tipe Caos Maior Não puderam vir Um beijo para vocês E eu agradeço o sucesso para vocês Muito obrigada Por dividir todo esse espaço Tão gostoso com a gente Nessa noite gostosa Com música italiana linda De raiz Muito obrigado mesmo Vamos cantar uma canção de Gianni Morandi Dos anos 60 Vamos recordar Legal, sucesso para vocês Muito obrigada por terem vindo, viu? Não era bello Amava i Beatles e i Rolling Stones Cantava help and ticket to ride Oh Lady Jane No, yesterday Cantava viva La libertà Ma ricevete Una lettera La sua chitarra Mi regalò Fu richiamato In America Stop Korony Sons Stop Coi bíto Sons Mandei Dován El Viet Nam Esparai Viet C'era um ragazzo Che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones Girava il mondo Ma poi finì A far la guerra Nel Vietnam Cappeli lunghi Non porta più Non suona Sua chitarra Ma Uno strumento Che sempre dà La stessa nota Tra-ta-ta-ta Non ha più amici Non ha più fans Vede la gente Cabere giù Nel suo paese Non tornerà Adesso è morto Nel Vietnam Stop Korony Sons Stop Coi bíto Sons Nel petto Un cuore Più non ha Ma due Medaglio Tre Nel petto Ahhhhh Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.